Os números do mercado automotivo brasileiro continuam surpreendendo positivamente. Outubro registrou o crescimento. Confira! No mês do Halloween, a bruxa não foi tão feia para o mercado automotivo brasileiro. A produção de veículos cresceu cerca de 7,5% em outubro, ao atingir um pouco mais de 236.400 unidades, contra cerca de 220.100 unidades produzidas em setembro. Esses números, no entanto, estão sendo motivos de comemoração no segmento, que esperavam a queda muito maior em função da crise provocada pela pandemia. Os dados mostram ainda que as exportações cresceram cerca de 14% sobre setembro, com a comercialização de um pouco mais de 34.800 veículos. Na comparação com outubro de 2019, o aumento foi de um pouco mais de 16%. Já no acumulado de 2020, houve queda de 34% nas vendas para o mercado externo. Para a Anfave, os resultados de outubro revelam os esforços da indústria para atender ao crescimento da demanda em alguns segmentos do mercado. A liderança do ranking continua do Chevrolet Onix, que em outubro registrou a marca de um pouco mais de 12.200 unidades comercializadas, com a picape Fiat Strada em segundo, com cerca de 10 mil unidades. No acumulado do ano, Onix e Fiat Strada também lideram em seus segmentos. O carro da GM já vendeu cerca de 105 mil unidades em 2020. A picape da Fiat comercializou um pouco mais de 60 mil unidades. Hyundai HB20 e Chevrolet Onix Plus ocupam a terceira e quarta colocações, respectivamente, em uma acirrada disputa, com diferença de apenas 284 unidades. Apesar da retração no acumulado, outubro foi o melhor mês de 2020 para o segmento, registrando o recorde do ano. Isso reforça a expectativa da retomada para o mercado de automóveis e comerciais leves. O segmento de caminhões também registrou alta no mês de outubro. Os números mostraram um crescimento de cerca de 7,8% sobre setembro de 2020. E claro, na comparação com outubro de 2019, houve queda de cerca de 16%. Mas isso não tira a empolgação do segmento. O segmento de caminhões também registrou. O segmento de caminhões está disponível em 2020.